21 de junho, quinta-feira, já estamos cansados de tanta estrada. Estamos quase chegando no nosso destino final de hoje que é Assis. Estamos vendo pela primeira vez aqui da estrada. Olha lá a basílica que gigantesca que é. Basílica de São Francisco de Assis. Daqui a uns 5 minutos no máximo a gente está ali em Assis. Destino final do antepenúltimo dia de viagem. Cansado Adriana? Eu também. Tchau, tchau.